E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui Então bora lá reagir às melhores batalhas, agradeço muito a você de coração Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, então bora lá reagir, bora, 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 bora 1, 2, 1, RIMA Várias rimas, de várias cores, vários sabores Por isso isso que eu faço com amor No beat de Detroit eu não sou um dominador Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor Que vai ensinar o que há Já que faz, mas sei que não faz não Por isso uma da rima foda é o meu novo hábito Pode amassar que nem eu fiz na leste sábado Não! O que? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quero mais. Começo no Flow Michigan, eu mando bem. Vou fazendo essa aqui, mas sabe, negou vou além? Mas você não manda bem também, a sua mente é de criança e sua postura também. Ha-ha-ha. 3, 2, 1, e mais. Quero mais. Falar da Leste já tá difícil. Cê sabe que já fica impossível. Até porque cê sabe que eu te espanco Preto posturado Cê tá querendo a parte 2 do Ars Branco O que é isso? Não, sabe que pra mim cê é cuzão Realmente ele é filho dos ilusão Só se for na Dureg, porque é nossas rimas não Tem que morrer, mas agora cê vai perdendo Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da Dureg, você tá se fudendo A gente é legal demais e vocês é MC de menino Mano Batalha insana, rapaziada Bebê que eu já mato, cê tá ligado que eu falo aqui, sou Black Queixa no peito do pai, sabe que eu te mato no tap Porque infelizmente não revigora Eu uso o meu Dureg, te mato rimando em onda sonora E comigo você sabe que eu tô tranquilo, eu tô matando Cê não tem rima, não tem disciplina, cê sabe que é rima Você não é MC, cê não entende porque cê é o moleque Cê quer falar do seu Black, vermelho e se fode arrombado Que eu vim de Dureg Vem da batida, parada, função Faz o passe de favela com a mão A sua mente tá tão apertada e eu batido Você também não desilusão Vem da minha cabeça, mas sabe que agora você é vacilão Sabe Dureg, apertado, supe, sabe que agora você é a conclusão Mano, eu sou inteligente, trago a rima e a bala no pente Você apertou a Dureg demais e deixou as ideias presas na sua mente Mano O que que te resta é bom pedir licença pra entrar na minha floresta Se mandasse, se assemelhe, minha mira laser é igualzinha do Dureg Não sai da cabeça deles Mas, peraí que você não rima, não tem um verso Abassurto agora Oh, 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 oh Uau! Eu queimo assim, sem vontade de ideia do assalador Eu sinto assim de uma perna, não tá boa, dora 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 A minha rima é habituada E por esse motivo eu sempre tô na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa O que me pira é do tipo que assassinos votam cor de rosa Você sabe que eu vou te batendo Vem comigo, seu bicho é bom bebo, eu tô desenvolvendo Você não entendeu, você não se esqueça Agora vê sentido, você é vermelho e volta o mundo nasce em cabeça E a rima que ele mandou no route passado Então toco o lugar agora com seu aliado Eu não sou o folclore, porque eu tenho um motivo Eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo Vem comigo, eu sei bem porquê Se você falar que não é lenda, pode dar bombete Você não entendeu que eu sou o limite Pode falar que eu sou lenda, porque eu já nasci o Smith Eu sou o Smith, daí passo de fala E por esse motivo, sua rima que se cala Chama o Jayden Smith, chama o Will Smith Pra sua santa e vida, eu trouxe catóis e bala Mas falta aqui, eu não posso se fode Vem comigo, você sabe comigo, você não pode Faz o seu chão, né? E você é o moleque Ou seja, tira a dureque, põe a dureque Um, dois, quatro, cinco, seis, quatro, três, quatro, cinco, seis, quatro, nove hou Uhul, três,ody, cinco, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, de trono 3, 4, 5, 6 Não, não vai moleque com nem esse microfone Você não entendeu, por isso que sem colo de nome Você não entendeu esse que é o Iphone Porque ele é o Julius, eu sou Cris, ele me ensinou a ser homem Pelo visto ele tá mandado Esse terceiro round foi bem forçado Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero Terceiro, duvidoso, claro, foi 2 a 0 Aí você vai vender, números que te pende Pois a punch que é foda, contra mim você se rende Foi 2 a 0, o que porra vai se foder Não acertou a punch que acertou com o JB Porque você sabe meu mano, aqui nada se acostuma Se não botar Detroit você não acerta uma Acerta o Gaia, eu vou fazer meu tri Porque eu rimava, antes disso existir A batalha é de dupla, aqui é uma tortura Se eu erro o tiro, vem fogo de cobertura Meu mano, você é um bosta O tiro de cobertura acertou nas suas costas Você sabe que você tá desacinha Copia um puto de Paris, sai daqui eu sou putinha Você que é uma putinha, sei que é uma putinha Calma que eu vou rimar, você vai perder a linha Acerta minhas costas, vou causar seu fim De frente você não bate, só assim pra ganhar de mim Coitado, pra você ganhar de mim Você tem que vir multiplicado Tá achando meu mano você é gigante? Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante, não improvisado Mas calma que eu que me sei ficar de lado Pra ganhar do Johnny, tem que ser multiplicado Mas também você e o Vitor, vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você, pesco jurado Eu também vim lá das ruas de São Paulo Eu faço a guima, sabe que eu intercalo Você não entendeu, perde o preço igual a Urense Eu perdi a Kriptonita, tá fudido Então nada que mais me vence Você errou no seu ataque, teve o piripaque Eu faço a guima que é bom, esse MC é de Araque Por isso que eu mato no vídeo Sua postura de Araque Quebre o pata do Araque Faço a guima, sabe que você errou O Brenos mano que faz o flow Onde a sua cara parou lá aqui no chão Faz de comoção Só que no ataque você errou Brenos que superou Disse eu sou professor Por isso que quando eu que mal tenho tanto amor Que te deixe em favor Por isso com amor Hoje eu vejo sua cara cheia de frustração Então entende que eu faço a métrica quebrada Você entende que aqui é rara Então vem a nossa Boa, maneiro rapaziada Então essas aqui foram as batalhas Que eu mostrei aqui pra vocês Espero que tenham gostado de verdade Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa o like rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau